Tempo passe por dentro, Schwarzer pega a sobra, dá pra bater em gol, faz a abertura, chega o Ipiranga, torcedor inflama, vai junto, chute a bola, sobre o gol do Marcelo Lomba. Está aí o Zotti, pé esquerdo, fez a cobrança, mais aberta, subiu o Saibon a pular. Saiu muito perto, Marcelo Lomba foi ali pra conferir, mas apenas o tiro de meta reveja a cabeçada do Saibon. A CIDADE NO BRASIL